Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves e seja você hoje também pessoal, muito bem-vindo à avaliação desse Fiat Argo com o pacote S-Design, esse aqui ainda é o modelo 2022, temos um N aqui no início, mas eu trouxe para vocês esse carro novamente por conta da cor galera, que ficou muito legal, como vocês podem perceber, tá? Lembrando que nós estamos na Samarco Fiat e toda e qualquer informação em relação a Samarco você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, vem como uma playlist pessoal também com diversos vídeos que já gravamos na marca Fiat, inclusive já alguns modelos de 2023, tá? Então olha só que legal, lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para as notificações, deixa o seu like que ajuda muito, tá? E também seus comentários, né? Sobre o que você achou em relação a esse modelo. Inclusive, vocês gostam de saber valores de carro, né? Esse toque ele estava aqui, eu só afastei para a gente poder gravar, mas olha só, Fiat Argo Drive, né? No caso esse aqui tem um pacote S-Design, como vocês podem ver aqui, ó, S-Design, tá? Hoje, aqui na Samarco Fiat, 83,724. Coloque nos comentários aí se vale ou não esse valor, certo? Bom, queridos, é o seguinte, sem enrolação, vamos lá começar o nosso vídeo. Bom, queridos, olha só, sobre a questão de conjunto mecânico como um todo, esse aqui já é o nosso velho conhecido motorzinho Firefly, tá? Esse carro não vai contar com manta pusca, mas o que não impede de você colocar como acessório, caso você queira, tá? Porém, olha só, aqueles uns tem um motorzinho aqui, 1.3, tá? Como disse para vocês, Firefly é um motor flex, com aspiração natural, injeção multiponto, comando de válvula aí único no cabeçote corrente. Temos tuchos hidráulicos, tá? É um carro com três cilindros, tá bom? Com 109 cavalos de potência e 14.2 de torque, tá? Seus 0 a 100, aproximadamente 10.8 segundos e sua velocidade máxima aí podendo chegar aos seus 184 quilômetros. O câmbio, né, é um câmbio manual, tá? Que é a ficha titula aí como o C513, manual de cinco velocidades, com embreagem monodisco acima. Como disse para vocês, é um carro flex, né? Onde na cidade há meia no etanol de 9.1 e na rodovia 10.5. Já na... Valeu, amiguinho. Os caras passam aqui na avenida a toda velocidade, pessoal, mas enfim. Gasolina 13.1 na cidade e 15 na rodovia, tá? Essa é a média. O tanque de combustível é um tanque de 48 litros, tá bom? Que vai ficar aqui, ó, do lado do passageiro. A portinhola assim, olha só, certo? Essa aqui é a versão que você vai ter referente a esse Fiat Argo, né? Na versão aí, é esse design com o capô aberto. Na questão de conjunto óptico, a gente pode perceber que esse carro vai contar apenas com LEDs, né? Luz de LEDs aqui nos DRLs, tá? No mais aí, todo o conjunto são com lâmpadas analogas, as famosas lâmpadas emas amarelas. Inclusive, o próprio falou de neblina, tá bom? Então, essa aqui, vou tentar pegar uma pra vocês aí, imagem referente ao conjunto óptico, né? Parcialmente aí. Na verdade, totalmente no funcionamento. Vamos ter os repetidores de setas aqui no retrovisor. E lanternas traseiras também, né? Fazendo parte do pacote aí também. Nesse caso aqui não vai ser lâmpadas com iluminação de LED. São lâmpadas comuns mesmo. Vamos ter aqui a iluminação de placa, esse sim, também, com lâmpadas amarelas. E essa aqui é a visão que você vai ter referente ao conjunto. Mas não tem as traseiras aí todas em funcionamento desse Fiat Argo, né? Na versão S-Design 2022. Em relação à questão de espaço interno de porta-mala, abrir é bem simples. Nós pressionamos aqui e a gente abre aí o seu do porta-mala. Vamos ter aqui aproximadamente 300 litros, tá? 300 litros de porta-mala com uma carga útil aí de aproximadamente 400 quilos. Os bancos não são do tipo bipartido, são bancos interiços. Vamos ter aqui, inclusive, iluminação interna de cortesia. Os ganchinhos aqui, que é bem bacana pra essa questão aí de, vamos dizer, de carregar sacola, se for o caso. Os ganchinhos são dos dois lados, tá? Aqui, olha só. Vamos ter aí o step, né? Como eu disse pra vocês, é o step com perfil 14. Como foi pra vocês, tá bom? Essa aqui é a imagem que você vai ter referente a esse Fiat Argo aí, né? No pacote S-Design com a tampa do porta-malas aberta. Podemos perceber que esse carro vai contar com faróis aí com máscaras escurecidas, tá? Que é bem bacana. Aqui nós vamos ter os DRLs em LED. No mais, aqui continua as lâmpadas aí amarelas, né? De querosene. Detalhe também pra faróis nebriã também. A grade principal aí é no preto fosco, com fit flags aqui do lado, que é bem bacana também. Abaixo nós vamos ter a grade inferior em comeio. Também no preto escovado, tá? Essa aqui é a imagem de relação à frente. O carro tá bem apertadinho aqui na frente, como vocês podem perceber, pessoal. Dá pra gente pegar um ângulo bacana da frente do carro, tá? Mas, enfim, a frente é bem interessante, como vocês perceberam. E como eu disse pra vocês, esse carro vai contar com o pacote S-Design, tá? Temos aqui ainda retrovisores no black piano. A parte inferior no preto fosco, né? E repetidores de seta nos retrovisores. Vidros verdes. Temos as colunas de porta no preto fosco. O pessoal perguntou que não entendi quando eu falo o que é vidro verde. Pessoal, o vidro, ele é um pouquinho mais escuro, né? A gente pode perceber pela tonalidade que ele é um pouquinho mais escuro. E aí se a gente dá o nome aí de vidros verdes, tá bom? As maçanas na cor do veículo. Um aplique no preto brilhante na parte de baixo. Que é bem legal também, tá? E olha só. Esse modelo conta com um aerofólio bem legal, né? Dá aquele arzinho de esportividade, literalmente. Um aerofólio também bem grandinho. Antena de teto. Aquelas de palito. Porém, ela só é colocada quando o carro é vendido, tá bom? Temos aí no brake light. O desembaçador do vidro traseiro. O limpador do vidro traseiro também. E vem daqui pra trás. Vocês perceberam que esse carro, literalmente, a gente vai ter pouquíssimo, aliás, zero cromado. Então, nós literalmente não temos cromado aqui. É o famoso Chromo Delet, né? O nomezinho Argonon cinzazinho Fusco. O nome é Fiat também. Na tampa do porta-mala. Esse modelo vai contar com sensor de acionamento traseiro. São quatro sensores. Não temos a câmera de ré. Lanternas traseiras com máscaras escurecidas, que é bem bacana, tá? Essa aqui é a visão que você vai ter referente aí. A traseira desse carro como um todo. E conjuntos de rodas bem legais. Peguei aqui a roda da frente, né? Então, olha só. Vamos ter aqui rodas com as medidas 185, 60, R15. Então, são pneus em rodas Aro 15. Esse modelo específico com pneu Pirelli. Tá? Rodas de liga leve. Nesse cinza é bem bacana. Você pode perceber um grafite, né? Show demais. Em relação à questão de frenagem, pessoal. Olha só. Vamos ter aqui na dianteira são freios a discos sólidos. Tá? E na traseira são freios a tambores. Olha só. Nós temos aqui freios a tambores. Certo? Bom, outra coisa interessante também a se levar em consideração é a questão da suspensão. Tá? Então, olha só. A dianteira é do tipo McPherson. Tá? Na traseira é eixo de torção. E ambos aí com molas helicoidal. Tá? Lembrando que o step desse modelo vai ser as medidas 175, 65, R14. Então, são pneus aí e rodas Aro 14. Tá? No caso do step. Bom, sobre a questão de suas dimensões, olha só. Vamos pegar aqui um ângulo bacana. Em dimensões nós vamos ter um comprimento que são 3,998 milímetros. Entre-eixos são 2,521 milímetros. Largura 1,724 milímetros. Altura 1,521 milímetros. O peso desse rapazinho aqui, aproximadamente 1,144 quilos. O vão livre em relação ao solo, que é a distância ali, ó, né? Do entre-eixo em relação ao solo. Vai ser aí de aproximadamente 149 milímetros. Tá bom? Bom, vindo aqui para a questão de itens de série, galera, olha só. Esse carro vai contar com airbags frontais, tá? Freios ABS, alarme antifurto perimétrico, controle de tração e estabilidade, monitoramento de pressão dos pneus. Isso aqui é bem interessante, principalmente aí com relação à questão de consumo de combustível. Quando a gente tem os pneus aí, né, bem calibrados aí, você vai ter o menor consumo de combustível. Assistente de partida em rampa, ar-condicionado de uma zona, direção assistida, tá? E a gente, pegando aqui, olha só, um outro ângulo, como a gente sempre tenta filmar todos os ângulos para vocês, dos carros que gravamos aqui, um assistente de partida em rampa, ar-condicionado de uma zona só, tá? Direção assistida. Temos ainda o controle eletrônico, tá? De tração e estabilidade. Temos ajuste do volante aí, tá? De altura. Ajuste eletrônico dos retrovisores. Comando interno aí da tampa de combustível. Conexão Bluetooth e espelho, espelhamento aí de tela de celular. Bom, pessoal, olha só, sobre a questão de espaço interno e acabamento, temos aqui o forro da porta traseira totalmente aí naquele plástico duro, né? Já conhecido aí por muitos de nós. O vidrozinho, né? Com os quatro vidros, na verdade, elétricos. O puxaduzinho também aqui vai ser de forma no preto fosco. Os bancos, bem bacana que vocês podem perceber, olha só. Revestidos aí em tecido, tá? Cinto do tipo três pontos. Isofix, tá? Temos aqui os bolsões de porta revista, aqui atrás do banco do motorista. Ali atrás do banco do passageiro. Temos alças PQPs, tá? E essas alças PQPs para os dos ocupantes do banco traseiro. Para o ocupante do banco da frente. E para o motorista, não tem... Deixa eu voltar aqui. Isso não vai ter alças PQP, tá? Vindo aqui para a porta da frente. Olha só. Também nós não vamos ter nada referente aqui à questão de tecido ou essa questão de revestimento de couro. Também aporta completamente aí no fogo daquele plástico duro. Os quatro vidros elétricos. O bloqueio do vidro traseiro. A questão do ajuste dos retrovisores externos de forma elétrica também. O custodãozinho aqui vai ser em plástico, tá? Os bancos com ajuste de forma manual. Aqui a alavancazinha referente para trazer o banco para a frente ou para trás. Inclusive os ajustes, tá? Dos bancos. E como isso para vocês, os bancos são revestidos aí em tecido. Bem legal, né? Inclusive nós temos aqui os detalhes aqui, ó. Do encosto também bem interessante. Aqui a alavanca para você poder fazer aí o ajuste do banco, do volante, tá? Porta-objetos, bem bacana. Temos porta-copos. Temos também a questão da porta USB. A alavancazinha aqui referente ao freio de mão com o botãozinho aqui no preto escovado. Não vai ter nada referente à questão de couro ou alguma coisa do tipo, naquele plástico duro mesmo. E, olha só, entrando aqui, deixa eu afastar o banco um pouquinho para trás. Agora sim, né? Essa câmera aqui agora eu espero que esteja melhor, porque dá para vocês terem uma noção do ambiente, né? Do painel do carro como um todo. Vocês me cobravam muito isso. Esse aqui, essa aqui é a chave do carro. É uma chave presencial, tá bom? Olha só, bem legal como vocês podem perceber. Start Gini, tá? Bom, volante com revestimento em couro, inclusive couro perfurado, que é bem bacana. A basezinha reta. Temos ainda o volante com multifunções. Detalho para o Black Piano, atendimento de telefone e a questão do comando de voz. A alavanca referente aos altos baixos também das setas. E aqui, a alavanca referente ao lipotodo de para-brisa e do vidro traseiro, tá bom? Temos o cluster do carro. O painel do carro como um todo. Como eu disse para vocês, a alavanca aqui do câmbio, né? Com revestimento em couro. O câmbio de 5 velocidades manual. Dois porta-copos, tá? Porta-objeto. Temos aqui ainda uma porta USB com entrada auxiliar. Ar-condicionado digital, porém de uma zona só. Eu vou só dar aqui uma meia chave, pessoal, para vocês verem um pouquinho da relação do carro. Olha só. Inclusive, eu vou colocar vocês aqui no painel. Só para vocês terem uma noção. Deixa eu diminuir aqui a questão. Não cheguei a ligar o carro, tá, pessoal? Só uma meia partida para não atrapalhar o pessoal lá fora. Então, o velocímetro, computador de bordo, o RPM. Lado direito, nós temos aqui a questão do tanque de combustível, líquido de arrefecimento, né? E o computador de bordo com também velocímetro digital. A multimídia, pessoal, vem com o Apple CarPlay Android Auto Bluetooth, não vem com o GPS embarcado, mas, enfim, não desabona o carro em hipótese alguma, tá bom? Então, temos os dutos de ventilação, como vocês podem perceber também aqui, que é bem bacana. O ar-condicionado, como eu disse para vocês, digital, porém de uma zona só, né? Bem interessante também. Dá para vocês perceberem o contraste, pessoal, das cores, né? Então, nós temos aqui, como se fosse num grafite também, bem bacana. Aqui é plástico duro, tá? Tudo aqui é plástico duro. São cinco dusos de ventilação, então nós temos um aqui, três aqui na frente e mais um lá do outro lado, certo? Nós temos ainda o que, Christian? O porta-luvas é daquele que desce de uma vez, tá? Bem legal também, você pode perceber. Iluminação interna com lâmpadas amarelas, né? Nós temos o quebra-sol, não vai ter iluminação, apenas o protetor do espelho. E aqui do lado do passageiro, nem o protetor vai ter e nem iluminação, apenas o espelho, pelo menos. Certo, pessoal? Ah, achei aqui uma tomadinha 12 volts também, né? E é isso, o porta-objetos. E basicamente é isso, pessoal. Bom, pessoal, vou ser mais um vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de fit aqui no canal, tá? Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ative o sininho para as notificações. Deixa o like que ajuda muito aqui no canal também, tá? E seus comentários sobre o que você achou em relação a esse modelo, certo? Se você gostou desse modelo, o Fiat, qualquer outro modelo da marca Fiat, tá? Toda e qualquer informação em relação a Samarco Fiat, você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, certo? Bom, e também uma playlist com diversos modelos de agravos também da marca Fiat aqui embaixo. Inclusive, alguns modelos da marca também 2023, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e um aquele abraço. Tomamos junto, pessoal. E tchau. Obrigada.